A primeira competição da Copa Sindileges deste ano foi a corrida, dividida em três categorias por faixa etária. O trajeto, cheio de desafios, aconteceu num parque espetacular aqui de Curitiba. O frio típico do sul e a chuva fina não desanimaram os 36 atletas servidores que disputaram a corrida. Antes da largada, um aquecimento rápido para espantar o frio. Os homens foram divididos em três categorias. Verde para os servidores de até 40 anos, amarelo para os atletas entre 41 e 50 anos e vermelho para os esportistas acima dos 51 anos. Aliás, quase metade dessa turma estava nessa faixa etária, o que surpreendeu alguns participantes. Todos eles demonstraram grande disposição e bom preparo físico. O cenário deslumbrante também ajudou. O Belo Parque São Lourenço tem um percurso de 5 quilômetros. Este ano, o grande favorito foi o maratonista Renilson Barbosa, que venceu a última Copa Sindileges. Antes da competição, o servidor de Tocantins foi modesto. Na verdade, esse favoritismo não existe. Na verdade, tem outros atletas que se prepararam mais do que eu, na verdade. Viam de algumas lesões. E, na verdade, o prazer nosso é correr. É só brincar, se divertir e prestigiar esse evento tão bem organizado pelo Sindileges. E não foi surpresa nenhuma quando ele se consagrou bicampeão da categoria verde, marcando o tempo de 20 minutos e 28 segundos. O clima era de eu já sabia. A gente já sabia. A gente que treina, a gente já conhece, na verdade, o condicionamento, os competidores. Foi bom. Achei, gostei do tempo. O tempo foi muito bom. E, mais do que isso, é essa confraternização, que aí não tem preço. Na categoria Melhor Idade, o servidor do TCU da Paraíba, de 53 anos, foi o vencedor. Esse, sim, foi novidade. A única coisa que eu ganhei na minha vida foi a corrida dos pais, uma vez. Eu ainda morava em Cuiabá, num calor de 40 graus, eu consegui ganhar. Mas também só tinha da minha idade, né, pra cima. Todo mundo tá procurando a saúde, né? Porque esporte é saúde. A pessoa é a pessoa se alimentar bem e praticar esporte. Se a pessoa for sedentária, a tendência dela é viver menos. Então, a pessoa tem que correr atrás de ter saúde. Eu acho que a qualidade de vida hoje tá em voga, né? Todo mundo quer ter qualidade de vida, né? A mulherada, identificada de rosa, também fez bonito. Elas percorreram duas voltas no parque, o que equivale a 3 mil metros. A atleta paranaense Suzete de Fátima ganhou com folga. Ela disse que foi incentivada pelo secretário e tinha uma vida sedentária. Agora, a realidade é outra. Comecei a correr de 700 metros. Aí fui adquirindo confiança, mais condicionamento, consegui os 5. Então, hoje aqui pra mim foi uma vitória, dupla vitória. Porque vou começar atividade de novo, né? Não vou parar, não pretendo parar agora. Enviou todo o pessoal do Brasil inteiro, né? Competindo juntos, com espírito harmônico, fraterno. A gente conhece colegas que nunca vê, só vê nos e-mails, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é bem legal essa iniciativa do Sindilege. Então, de parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho